Música 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 a gente não se vê, não se vê. Vocês podem ver. Nós não nos vemos. Nós nos conversamos sobre o mais de novo. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. O que você faz? Se não está em casa. Muita é a tela para lá. Muita look boa. Muita. Tem duas e a palavra em mim. Quanto para? Nós deixamos-lhe. Ah... Não são prontas. A gente não chega? A gente está lá dentro aqui. E aí E aí E aí hoje está na casa na moça a o 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 E aí 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 Bom dia. Bom dia. Bom dia.